E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo testando alguns jogos com o meu Gamepad Muitos vão ser me pedindo pra trazer esse vídeo aqui pro canal, então deixa o seu gostei Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes pra esse vídeo pra sair o próximo vídeo quanto antes, beleza? Então deixa o gostei, se inscreva aqui no canal e vamos lá pessoal pro vídeo Em quinto lugar pessoal, o jogo que nós vamos testar aqui é o Modern Combat 5 Bom, eu vou jogar direto do controle desde o início do jogo até o final Vamos lá então, eu boto aqui no modo campanha, não vou jogar no modo multiplayer, beleza? E pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Gameloft se preocupa em botar os jogos com essa opção de jogar no Gamepad E pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante, mano, que tem as opções do controle no game Ou seja, aparece por exemplo, pressione P para atacar a bomba, X para poder trocar de arma, etc Isso é uma coisa que ajuda bastante pra quem não sabe os comandos aqui do jogo Pera aí, tem um cara lá em cima, ó Boa, consegui matar Tem um cara aqui do lado, ó Tem um cara lá também, ó Cadê? Ali, ó Ah, quase, mano, quase que eu matei Boa, consegui matar Eita, mano, tá tendo uma teta sinistra aqui O cara tá ali atrás, ó Ali, ó Boa, matei Então galera, como vocês viram, cara, o jogo funciona perfeitamente aqui no controle Então vamos agora para o próximo game O próximo game que nós vamos testar é o GTA San Andreas, mano Vamos lá então Pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante, cara São as empresas dão esse suporte para os jogos Tem muitas empresas que não dão esse suporte Eu fiz diversos testes com vários jogos diferentes E não consegui, na maioria deles eu não consegui jogar com esse Gamepad Vamos lá No GTA também, cara, tem essa opção, mano De aparecer o botão B, o botão A para poder executar tal ação Isso que eu achei bem interessante Deixa eu ver aqui se eu acho um carro por aqui Mano, os controles estão bem parecidos com o PS2 Deixa eu ver aqui se eu consigo achar algum carro para eu poder pegar Aqui no GTA os botões funcionam da seguinte forma O A ele usa para correr O X ele usa aqui para poder estar dando pulo, né O B para bater Ali como vocês podem ver, eu uso a ação do jogo E o Y ele usa para poder pegar um carro, mano Como vocês podem ver aqui Tem os botões aqui R2 e L2 que ele usa para poder trocar a arma E vamos lá Boa O A aqui no caso ele acelera E vamos lá jogando Como vocês podem ver Está funcionando perfeitamente aqui, ó Sem nenhum defeito O tempo de resposta, mano Do botão é muito rápido Muito rápido E pessoal Cara, esse controle aqui Ele é muito épico, mano Muito épico Vou deixar o link aí para vocês comprarem Caso vocês tenham interesse Beleza Então vamos lá pessoal Para o próximo jogo Outro jogo também que está excelente Em relação ao Gamepad É o jogo chamado Bully Que foi lançado recentemente Acho que já tem um guarda me seguindo Não Mas enfim Ele também oferece as opções aqui Do próprio controle Como por exemplo os botões B, X, A e Y Aí aparece ali o que você pode fazer com esses botões Deixa eu fugir aqui, mano Senão vai dar problema para a gente, mano Vamos lá, vamos lá Droga, eu estou cercado Eu estou cercado Consegui fugir Boa Sai, 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 sai Deixa eu ver se consigo escapar, mano Acho que vai ser difícil, hein Enfim, galera Bom, esse controle aqui para quem não sabe Também pode ser usado no PC Ele tem o próprio adaptador Que vem no próprio controle embutido Vou mostrar daqui a pouco para vocês Quando eu terminar De mostrar aqui os jogos Enfim, vamos agora para o próximo jogo Pessoal, o próximo jogo Que eu vou mostrar aqui para vocês O Asphalt Extreme Pessoal Sério Esse jogo aqui Ele está super épico Jogando no Gamepad, mano Vamos lá botar Vou botar aqui no modo carreira Vou direto no controle aqui, ó Boa, modo carreira Vamos lá continuar Já vai começar aqui a nossa corrida E você já começa acelerando aqui Com o R2, mano Isso é uma coisa muito épica Dos consoles atuais Que você usa o R2 Para poder estar acelerando O seu carro, mano Ficou muito bacana Esse estilo aqui apertando o R2 Para poder acelerar Deixa eu movimentar aqui E, cara Está muito mais fácil, mano Essa opinião minha Está muito mais fácil Você jogar no Gamepad Do que jogar Direto no Touch, mano Vamos lá, então Que boa A gente pode pressionar o Nitro aqui Pressionando o botão A Boa Consegui aqui Destruir o carro Deixa eu frear aqui, ó Boa Vou pressionar o Nitro aqui novamente Mano Muito mais fácil Você jogar direto no Gamepad Cara Muito mais fácil Passando por aqui Não consegui pegar o Nitro Deixa eu passar por essa parte aqui também Boa O carro já deu um pequeno mortalzinho Mas caiu totalmente errado Enfim, pessoal A gente já vai tomar aqui A liderança Vamos chegar em primeiro, mano Deixa eu tentar passar esse cara aqui, ó Boa Consegui passar ele Nesse salto E, galera Nossa, ele me passou de novo Terminando o jogo por aqui Vamos agora, então Para o último lugar Em último lugar, pessoal Vou jogar aqui com vocês Super Mario World, mano Eu tô jogando emulador De Super Nintendo aqui Eu vou deixar o link aí De todos os jogos aqui Eu joguei aqui na descrição Junto com esse emulador Junto também, cara Com o download desse jogo Beleza? Pra quem não conhece Super Mario 8 Foi um jogo muito jogado, mano Vamos lá, então, começar Eu sei que muitos de vocês Vão me perguntar Ah, Majão Você configurou o seu Gamepad Pra poder estar jogando esses jogos? Não Foi direto, mano Apenas conectei Aqui no meu celular Já me deu essas opções aqui De controle Ou seja Já tava pré-configurado Eu posso estar mudando Algumas coisas também Como, por exemplo, aqui O botão de A Que eu tô usando aqui Pra poder pular Ele gira, mano Eu não gosto disso Eu gosto mais Quando ele pula dessa forma aqui Que é a forma mais fácil Ah, não vai dar tempo Porcaria Deixa eu pegar aqui Vou conseguir pegar o cogumelo Beleza? Deixa eu descer aqui nesse cano Então, pessoal Você pode estar mudando As configurações também Do seu controle Beleza? Pra você conseguir jogar Do seu jeito Deixa eu pular aqui Que eu não tô conseguindo Deixa eu correr Boa Consegui pular E, pessoal Uma coisa muito interessante Que eu esqueci de mostrar Pra vocês aqui nesse controle É essa opçãozinha aqui Deixa eu tentar tirar Pra mostrar pra vocês Aqui na parte de baixo Tem embutida aqui Uma partezinha USB Que é pra você poder conectar O seu controle no computador Pra você jogar jogos no PC também Você pode estar jogando aí No PS3 No Android E também No PC, cara Essa é uma coisa muito épica Eu acho que no Xbox Não tem como você jogar Eu não tenho certeza Enfim Vou estar deixando o link Aqui na descrição Com mais detalhes Pra vocês verem Essa manhã Se não deixe Se eu gostei Se você gostou desse vídeo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal Fui!